Eu sei que a dor de muitas experiências, muitas vezes é tamanha, é que o melhor que a pessoa acredita que tem que fazer é não olhar para ela, é colocar em algum lugar, em algum programa subconsciente, até mesmo inconsciente, e não mexer porque o sofrimento é muito grande. Acontece que nós estamos aqui para evoluir, para sermos pessoas regidas pelo amor. Enquanto o sofrimento estiver dentro de nós, em alguma área, em algum software, em algum programa, seja consciente, seja subconsciente ou mesmo consciente, não tem como ser feliz, não tem como prosperar, porque a palavra prosperar tem a ver com felicidade, tem a ver com amor próprio, tem a ver com evoluir. Prosperar tem um aspecto mais amplo, e até mesmo se você prosperar financeiramente, quando você está infeliz, fica difícil você gerenciar esse dinheiro e fazer com que ele gere benefícios para você e para a humanidade como um todo. Estou organizando, pela primeira vez, um curso completo, um curso completo, onde eu estou fazendo uma investigação profunda sobre a origem do sofrimento e os padrões de crenças, as percepções que no dia a dia fazem com que nós vivamos uma vida muitas vezes sem sentido. Muito sofrimento, muita doença, as coisas se repetem ciclicamente, a pessoa não percebe o envolvimento dela no processo, falta de coragem de assumir a responsabilidade e falta de conhecimento. Como o Buda já disse há 2.600 anos atrás, o sofrimento existe, chamada a primeira nobre verdade, o sofrimento existe. E a segunda nobre verdade, ele diz, a causa do sofrimento é o apego e a ignorância. Nós nos apegamos a crenças limitantes, nós nos apegamos a programas de sofrimento, nós nos apegamos a programas de escassez, de miséria até, nós nos apegamos a programas de baixa prosperidade, nós nos apegamos a programas de infelicidade. Então, isso tudo precisa ser investigado e a pessoa precisa, no mínimo, ter a coragem de fazer isso. Então, eu vou mostrar um passo a passo na maratona Novo Salto Quântico, despertar para uma nova realidade. O meu objetivo é inspirar você a despertar para uma nova consciência, né? E que você possa observar cada passo que você está dando, se você está no caminho desse despertar. E o despertar, muitas vezes, dói. Por isso que as pessoas têm medo, elas querem ficar na zona de conforto. E aí, eu vou mostrar como você entender quando a dor é uma dor que está gerando um sofrimento destrutível para você e aquela dor, que é a dor como se fosse a dor do parto, é um nascimento, é um renascimento, né? Então, de 14 a 17 de setembro é gratuito, convide quem você quiser. E eu estou dizendo às pessoas que se preparem para uma grande transformação, porque o conteúdo que eu estou preparando é um conteúdo de arrepiar, é um conteúdo profundo para tocar você no seu coração e trazer a coragem, a motivação, a inspiração necessária para você dar, de fato, um salto quântico na sua vida. Se você nunca assistiu um curso comigo, então será uma honra e um prazer ter você conosco nessa jornada, comigo e toda a minha equipe estará apoiando. E para você que já participou de algum curso comigo, já viveu transformações, se prepare que vem coisa muito boa por aí. 14 a 17 de setembro, bota na sua agenda, compartilhe com todas as pessoas do seu ciclo, porque nós teremos uma jornada de quatro dias, profunda, com transformações em todas as áreas, e que certamente vai fazer a diferença no mundo. Eu estou dizendo às pessoas, avise para a sua família que depois desse curso você não será a mesma pessoa. Aguardo você, bota aí na sua agenda, 14 a 17 de setembro no meu canal do YouTube, às 20 horas. Um grande abraço, aguardo você lá. É só se inscrever. Se você estiver no Instagram, vai lá no meu perfil, você tem um link, um novo Salto Quanto, um maratona, um novo Salto Quanto, pode ser no Stories, tá? E lá no Facebook a gente está divulgando o link diretamente. Aguardo você, um grande abraço.